E quem vem a roubar a lua e a lua prepara de salvação Glória, glória e aleluia O teu nome e o que ele será Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O teu nome e o Jesus está me chamando O teu nome e aleluia O teu nome e aleluia E quem vem a louca e aleluia E o teu nome e aleluia E você sabe que ele como um barulho E para aparecer o meu nome e aleluia E o teu nome e aleluia E quem vem a louca 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 e aleluia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL